Então vou fazer o entróito necessário para tal, ok? O que acontece e a gente pega alguns fatos, a Haas tem alguma razão em reclamar? Tem, pelo seguinte, em quatro provas dessa temporada, Magnussen tomou bandeira preta e laranja por alguns defeitos em seu carro. Na grande maioria deles, a asa. O Magnussen não é uma pessoa... Pera, vou tocar dele. O Magnussen não é uma pessoa das mais calmas na largada? E aí ele sempre bate, dá um toquezinho na asa e tal. E acontece o seguinte, a maioria das vezes, quando bate a asa da Haas, ela empena. Ela fica um V, né? E aí vai a dona Fia com os seus comissários e dá uma bandeira preta e laranja para o Magnussen. Eu, da minha inocência e da minha não experiência com o comissário, acho exagerado? Acho, porque a asa em V não acarretaria nenhum problema aparente, porque ela estava como uma peça, não estava para cair, continuava lá, apenas estava torta. Se toda a peça torta de cada um dos carros de Fórmula 1 for considerada torta e precisar ir trocar, então aí, ok. Mas tem que ser uma coisa contínua e comum para todo mundo. Então, por exemplo, o espelho do Hamilton ontem. O espelho do Hamilton balançava, 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 balançava... Ele caiu? Não, não caiu. Fez alguma diferença? Provavelmente não. Mas ele mesmo disse, depois da corrida, que ele não conseguiu se defender tanto bem do Verstappen, porque balançava muito na reta e não conseguia ver direito. Então, assim, eu, se eu sou comissário e ouço isso, também me preocupo, porque já que é uma peça importante e ele não consegue usar a peça importante, ele teria que ir para os boxes verificar o que está acontecendo com a peça que não fica do jeito certo. Mas aí tem que ser uma regra contínua para todo mundo. Então, assim, quando a Haas vai e faz a queixa, ela tem razão de ser, porque ela foi prejudicada quatro vezes esse ano. Na maioria das vezes, com injustiças, porque Magnussen estava com a peça, como eu falei. Em outros carros, inclusive, em situação pior, não foram levados aos boxes. Coincidentemente, carros da Red Bull. E aí, quando o pessoal começa a falar que a FIA protege a Red Bull, também encontra razão de ser. Esse negócio, no final de semana, só fazendo um parênteses. Ah, vamos postergar a questão do teto de gastos com a Red Bull, porque o Dietrich Martinschitz morreu. Ué, o que tem a ver a cloaca com as calças? Estamos enlutados e não podemos decidir isso da forma mais correta? Fecha. Então, quando ela vai fazer a queixa, a Haas, ela encontra razão. E aí, daqui a pouco, o Gabriel Carvalho e o Gabriel Curtir vão falar a respeito do documento. O que me pega exatamente é o seguinte. Primeiro, como falaram os meninos. Onde é que estavam os comissários, durante a corrida, que não viram isso? E o que me pega, em segundo, em relação a isso. Sexta-feira, soltaram lá os comunicados em relação ao GP do Japão, em que falam sobre a imprudência do trator, sobre as punições, sobre o gasli e tudo mais. E aí, a FIA admite que não tem controle sobre o que acontece com todos os carros em uma corrida, mas fez um adendo. Era um controle enquanto havia o safety car na corrida. Mesmo assim, mesmo com esse adendo, é estranho. Porque no ano da graça de 2022, você consegue ter, por exemplo, uma cabine... Eu sempre falo. Eu imagino. A cabine do VAR. Eles deveriam ter, pelo menos, 20 televisores acompanhando onde está cada um dos carros da Fórmula 1. E uma pessoa olhando para esse mosaico. Opa, aqui está o cara, né? Mas falaram que não tem um controle sobre isso. Ora, se não tem um controle e era só sobre o safety car, e não era sobre o safety car depois que aconteceu sobre o Alonso, como é que ninguém viu durante 36 voltas o que aconteceu com o Alonso? Por que você tem que fazer a punição posterior com uma reclamação de uma equipe? E outra, o que também realmente é de acabar. O Russell, eu discordo dos meninos, eu acho que ele não deveria nem ter sido punido, mas assim, tomou lá os dois pontos dele. O Stroll, causador do acidente, que deveria ser banido de uma corrida, porque é claro o movimento dele. E ainda bem que não tinha o DRS, porque ele estará, sei lá, uns 320 por hora. Poderia estar a 340 com o DRS aberto. Um acidente de maiores proporções, embora o impacto pudesse não causar tanto assim, mas 20 km por hora. É um estraguinho maior, mas é visível que o Stroll joga para a esquerda, tanto na câmera on-board do Alonso, quanto na câmera de fora. E o cara tomou 3 posições, 3 posições no grid dos Estados Unidos, 2 pontos na carteira. Punir o Alonso com 30 segundos, desclassificar o Alonso da corrida, do ponto de vista esportivo, é uma catástrofe. Porque se a gente reclama que, por exemplo, tem a Stock Car da vida, que não sabe se vai correr um anel externo. Ah, vai chover, estamos com medo de correr um anel externo. Ah, agora não choveu, vamos correr no anel interno, como disse o outro. Vamos correr lá no anel interno. Aí você termina a corrida, o que você espera? Na verdade, você não comemora, você comemora a avalanche de punições. Porque vai lá o comissário X, o comissário Cruz, e se aquele respirou errado, ele merece 30 segundos. O camarada, então, muda sempre, a gente reclama. A Stock Car é uma piada, esse ano é uma piada. Eu não consigo acompanhar a Stock Car porque eu não tenho o estômago para ver esse tipo de corrida. Mas a FIA e a Fórmula 1 transformaram a categoria numa Stock Car mundial. E a gente não consegue conceber o que passa na cabeça desses comissários. Os caras soltam um comunicado na sexta-feira falando que não tem controle sobre o que acontece atrás do Safety Car. Mas a verdade é que eles não têm controle de nada. Eles não estão sabendo o que eles fazem numa corrida de Fórmula 1. É varziano. Eu não consigo entender como uma categoria que proporcionou o que proporcionou em 2021 seja isso. É feio, é nojento, é asqueroso acompanhar uma categoria. E, de novo, não vai mudar em nada na nossa vida, assim, como seres humanos. Se a Fórmula 1 acabar ou não acabar amanhã, claro, nós vamos ficar tristes porque não vai ter a Fórmula 1, mas nós vamos seguir em frente. Então, assim, é o nosso ganha-pão aqui, é o nosso sustento, é a nossa análise. Mas a gente quer fazer dessa análise uma análise embasada, uma análise completa. A Fórmula 1 é uma catástrofe em termos esportivos hoje, porque ela tem comissários que se dão a esse respeito. Ah, e nós vamos tirar o Dudu Freitas agora e vamos continuar com o Itich. É isso, então, que ela tem para proporcionar? É isso que vai ser da Fórmula 1? É realmente o... E nem é porque você teve... Nossa, nós estamos preocupados com um bom espetáculo, porque tem uma disputa de título. Não tem nem isso. Você não tem nem a disputa de vice-campeonato. Você pode falar que é importante hoje. É proforme. Quem vai ser vice-campeão? Se vai ser Russell, pouco importa. Não vai mudar a cotação do euro ou do dólar. Mas ver o comando da Fórmula 1 com o Stefano Domenicari, ver o comando da FIA com o Ben Sulayen, os comissários de pista, o Nils Wittich, tanto faz. Assim, é desrespeitoso. E aí é interessante... Eu não sei se temos aí, Berton, você já tem aí o print do Alonso, dos stories que ele colocou? Se você tiver, coloque em tela, por gentileza. Porque o que o Alonso coloca hoje, Gabriel and Gabriel, é exatamente isso. Até fiz uma comparação interna, eu acho que vale. O que o Alonso faz é mais ou menos o que é o TSE. Mal comparando. Porque ele joga na lomba da FIA. O que vocês querem da competição Fórmula 1 daqui adiante? Obrigado por todas as mensagens que recebi ontem e hoje. É um dos raros momentos no esporte que eu sei que estamos na mesma página e dividimos a mesma opinião em relação às regras e o regulamento. Então, portanto, quinta-feira é um dia importante para o esporte, que amamos muito, já que essa decisão vai ditar se nós estamos indo numa direção correta para o futuro. Obrigado pelo apoio de todos. Porque, assim, é horrível. Eu não sei se é horrível. É horrível é muito pouco, mas, assim, é uma catástrofe tirar uma pontuação de um cara que fez a comida que ele fez hoje, que ele fez esse domingo. E acho que isso exprime muito bem como ele deve estar se sentindo. Porque, realmente, é um dos únicos momentos em que a maioria, ou pelo menos 100% das pessoas, concordam com ele. Porque a FIA está acabando. A FIA está acabando com a Fórmula 1. E a Fórmula 1 se deixa acabar por isso. Então, eu queria ouvir vocês. Para tentar entender se é isso mesmo. O Alonso vai no ponto ideal. Nós vamos entender na quinta-feira o que a Fórmula 1 e a FIA querem do esporte? Na verdade, assim, o ideal seria que essa decisão fosse revertida. Mas, sinceramente, eu não consigo achar que, mesmo que ela seja revertida na quinta-feira, ela vai estar indo na direção correta. Porque, se ela tomar a decisão certa na quinta-feira, ela vai ter tomado com quatro dias de atraso. Isso não é a direção certa, já. A direção certa seria o Alonso ser tomado uma bandeira preta com o disco laranja, que nada disso teria acontecido. Ou então, já que foi uma direção de prova mais permissiva, que ele não tomasse nada e deixassem ele terminar a corrida desse jeito. E por que eu falo que foi uma direção de prova mais permissiva? Porque, de novo, voltamos ao que você falou, já no seu comentário, Vitor, sobre carros da Red Bull danificados. Por que o Sérgio Pérez não tomou uma bandeira preta com o disco laranja? A asa do cara estava balangando. A asa do Pérez ficou balançando por um monte de voltas, até ela cair de vez. E aí ela caiu e não chamaram ele para os boxes para arrumar. Então, foi por isso que a Haas protestou. De novo, a gente está falando de inconsistência nas decisões, e aí acho que o Magnussen é o grande exemplo. Eu já discordo um pouco de você, porque eu acho que o Magnussen foi bem chamado para os boxes naquelas corridas. Mas eu acho que deveria ser um padrão. Essa é a questão para mim. Não que... Eu acho que realmente é perigoso um cara andar com um negócio fazendo assim, ou torto. Porque a gente sabe que é um esporte em que a aerodinâmica é muito de detalhes. A Fórmula 1. Então, qualquer coisa que mude no carro pode torná-lo perigoso. E analisar isso a 300 km por hora é muito difícil. Então, por questão de segurança, chama o cara para o boxe, manda ele arrumar. É chato, é irritante, mas é a vida. É o que tem que ser feito. Era o que tinha que ser feito com o Pérez, era o que tinha que ser feito com o Alonso. Não fizeram. Resolveram punir o Alonso depois da corrida. E só para, antes de passar para o Gabo, porque eu assino embaixo tudo o que você falou já no seu comentário, Vi, mas antes de passar para o Gabo falar do documento em si, você citou que o Russell e o Stroll tomaram os mesmos dois pontos na carteira. O Gasly também tomou por deixar mais de 10 carros de distância no safety car. Então, para a FIA, para os comissários da FIA, você deixar 10 carros de distância no safety car é tão perigoso quanto você virar o carro para a esquerda deliberadamente para acertar o seu amiguinho. E um parênteses nisso, Gabo, porque eu prestei muita atenção na distância que o Gasly deixou, não tinha 10 carros. Não tinha 10 carros. Como é que eles pedem isso? E outra, se tinha 10 carros ali, tinha que punir o Verstappen, tal qual puniram o Pérez na outra corrida em Singapura, porque ele deixou abrir mais de 10 carros nos dois safety carros. Nos dois. Então, mas aí que está. De novo a inconsistência. O Pérez fez duas vezes. Ele tomou uma advertência e cinco segundos. O Gasly tomou cinco segundos direto. Então, de novo, a gente está falando de inconsistência. Porque se o Pérez tivesse sido punido com cinco segundos nos dois safety cars, ele teria perdido aquela vitória. Ele tomou uma advertência e cinco segundos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau